palestra especial, nessa quarta-feira, 24 de maio. A palestra de hoje vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que é a sigla que vocês vão provavelmente ouvir falar bastante a partir de agora. Inspirada fortemente no modelo europeu, a nova Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, visa proteger a privacidade dos indivíduos e resguardá-los da utilização não autorizada dos seus dados pessoais. Essa lei foi sancionada em agosto de 2018 e passou a vigorar agora em fevereiro de 2020. Embora a nova lei não vise exclusivamente os dados relacionados à saúde, ela os classifica como sensíveis e, portanto, sujeitos a controles mais rigorosos. Em todo o mundo, o uso e o compartilhamento de dados individuais de saúde e de registros médicos são consideradas peças-chave para explorar as possibilidades disponíveis tanto no desenvolvimento das novas tecnologias quanto na própria pesquisa biomédica. Por isso, nós convidamos a advogada Aline Albuquerque Santana de Oliveira para nos falar sobre esse tema. Essa é uma palestra inicial de sensibilização da comunidade Fiocruz e todos que estão aqui com a gente hoje, extra Fiocruz. sensibilização para que tenhamos um primeiro contato com esse tema da LGPD, como essa lei pode impactar as pesquisas que nós realizamos na Fiocruz, a pesquisa biológica, a pesquisa biomédica e para começarmos a pensar como cientistas e como instituição nos impactos dessa nova lei sobre as nossas atividades. A Aline é formada em Direito, é mestre em Direito pela UERJ, no Rio de Janeiro, e doutora em Ciências da Saúde pela UNB, em Brasília. Ela tem pós-doutorado em Direitos Humanos, foi pesquisadora visitante na Universidade de Essex, na Inglaterra, e na Universidade de Oxford também. Ela é professora do mestrado em Políticas de Saúde da Fiocruz e é advogada da Advocacia Geral da União. Ela é autora dos livros Capacidade Jurídica e Direitos Humanos, Curso de Direitos Humanos, Direitos Humanos dos Pacientes e Bioética e Direitos Humanos. Então, a Aline tem um trânsito, uma formação em Direito, mas com um olhar muito para a biologia, para a saúde e faz esse trânsito entre um campo e outro. Então, fico muito feliz que ela tenha aceitado participar da nossa sessão, tenha se disponibilizado com uma hora do dia dela, para nos falar sobre esse tema e eu espero realmente que seja muito proveitoso para todos nós que estamos aqui hoje. Eu vou pedir para os microfones ficarem desligados, as câmeras também e, como é de costume aqui na nossa sessão, nos nossos luminários, que as perguntas sejam colocadas no chat ao longo ou no final da palestra e aí a Aline e eu iremos acompanhar o chat e vamos fazendo as perguntas e ela vai respondendo à medida que elas forem sendo colocadas. Então, muito obrigada a todos e todas, muito obrigada, Aline, mais uma vez e o microfone é seu. Bom dia a todos e todas, bom dia, Camila, muito obrigada pelo convite, é um prazer aqui enorme estar com você e com toda a comunidade da Fiocruz Bahia. Bem, eu vou aqui começar com a minha posição, só um minuto. Então, acho que vocês conseguem ver, né, Camila, só para eu ter certeza. Sim, perfeito, perfeito. Tá ótimo, obrigada. Bem, então hoje a gente vai fazer essa, como Camila bem disse, essa primeira sensibilização. Na verdade, eu não tenho muitas respostas para vocês, até porque a LGPD é muito nova e a aplicação da LGPD no campo da pesquisa científica no Brasil, a gente falando da nossa LGPD, não do regulamento europeu. Ainda não há estudos em relação a isso, então, na verdade, eu vou trazer muitos questionamentos e inquietações para vocês e compartilhar com vocês, mas eu acho importante a gente se conscientizar, enquanto comunidade científica, de que agora a gente tem um novo parâmetro quando se trata, um parâmetro legal, ético, quando se trata do uso de dados pessoais, né, que é o nosso tema aqui. É bem, a proteção, a gente chama de direito de proteção de dados pessoais, né, que esse direito, ele vai abarcar uma ampla gama de direitos do titular de dados pessoais. Esse direito, ele se fundamenta no direito à privacidade. Então, o direito à privacidade é um direito humano previsto nos tratados de direitos humanos e até por isso, né, a minha origem, digamos assim, jurídica, eu venho, né, de estudos de direitos humanos e de estudos também relacionados à privacidade, notadamente privacidade no campo da saúde, né, no uso de dados de pacientes, de prontuários, então, em alguns momentos eu vou trazer um pouco para esse meu campo de pesquisa mais específico. Então, o direito à privacidade, ele tem como um dos fundamentos do direito à privacidade a concepção de que nós precisamos resguardar uma esfera de privacidade para que possamos desenvolver vários tipos de relações diferentes, vários tipos de interações sociais, né. Então, que isso é essencial para o humano, para que a gente possa, digamos assim, explorar esse campo de interação, nós precisamos fazer essas escolhas de, em relação ao que que nós desejamos em relação à nossa vida, compartilhar ou não com as outras pessoas, né, e isso é uma escolha que compete a cada um de nós fazer. Por outro lado, a gente tem um interesse coletivo no progresso científico e nas aplicações que emergem desse progresso científico. Então, o interesse coletivo, só para dar um exemplo, isso não está tão presente na nossa LGTB, mas no regulamento europeu, que nossa LGTB se inspirou no regulamento europeu, a questão da pesquisa científica, ela está muito atrelada a esse interesse coletivo, presente no desenvolvimento científico da sociedade. Então, alguns pontos aqui que nós vamos ter que refletir sobre a aplicação da LGTB no campo da pesquisa científica, nós vamos ter que também trazer essa questão referente à presença de um interesse público ou interesse coletivo. Aqui eu trouxe alguns princípios da proteção de dados pessoais, que existem outros princípios, mas aqueles que são aplicáveis mais diretamente à pesquisa científica. Então, nós temos o princípio da finalidade. É muito importante que os dados pessoais que sejam utilizados tenham um propósito específico e esse propósito seja atrelado à própria pesquisa que se pretende desenvolver e que esse propósito seja claro, seja explícito para o titular de dados pessoais e que isso seja de certa forma passível dele uma vez, desse propósito poder ser alterado, desse passível de que ele saiba disso. Porque a gente vai ver que a questão da pesquisa científica, ela traz um desafio, porque muitas vezes a pesquisa é iniciada e, digamos assim, os desdobramentos da pesquisa propriamente não são determinados no momento em que ela é iniciada. E isso traz um desafio para o princípio da finalidade, que é essa clareza também para o participante, para o titular de dados pessoais quando a pesquisa se inicia. A adequação, então é importante que aquele manejo de dados pessoais ele seja adequado para aquela, para a finalidade e aí eu já faço também já aqui um link com o princípio da necessidade, ou seja, para aquela finalidade, para aquele propósito é necessário o manejo, o tratamento, melhor dizendo, daqueles dados pessoais, ou seja, e há uma adequação entre essa necessidade e a finalidade. Então, são princípios que vão reger a aplicação de dados pessoais no âmbito da pesquisa. E aí, lá para o final, eu vou retomar um pouco isso e dizer que o sistema CEP-Conep tem que trazer uma discussão também sobre esses princípios junto com a autoridade nacional para que haja também uma conscientização dos pesquisadores acerca da aplicação dos princípios da proteção de dados pessoais no âmbito da pesquisa científica. Além disso, a transparência. Então, é preciso que esse tratamento de dados pessoais seja transparente, transparente para a sociedade e transparente principalmente para o titular de dados pessoais e participantes da pesquisa, e que sejam estabelecidas e salvaguardas para que essa transparência seja assegurada no processo de tratamento de dados pessoais. Então, nós temos outros princípios, mas eu acho que, eu creio que esses são essenciais para que se comece essa... Porque, na verdade, o que a gente está falando? A gente está falando de uma interação de dois campos do conhecimento. A gente está falando de uma interação do campo da LGTB, que é um campo próprio de tratamento de dados, de privacidade. E a gente está falando de um outro campo, que é da ética em pesquisa. Então, a gente precisa verificar como que esses dois campos do saber e dois campos normativos também, porque eles não são só campos teóricos, também são campos normativos, como que eles vão interagir. Então, também, essa aqui é a proposta dessa minha fala, de trazer para vocês dois campos que são distintos, mas que precisam dialogar. Ah, voltou. Voltou? Então, o que eu acho que... Agora voltou. Agora voltou. Voltou? Então, tá. Qualquer coisa você me fala. Então, o que é importante a gente pensar? Nós temos, então, uma pessoa só que ela vai ocupar duas titularidades, aqui do ponto de vista jurídico, inclusive, de direitos. Então, eu tenho o titular dos dados pessoais e eu tenho o participante da pesquisa. Então, essa pessoa, ela vai ter direitos enquanto participante da pesquisa. Isso aí é que eu trouxe nessa tabela os direitos do participante da pesquisa. E essa mesma pessoa, ela tem direitos como titular de dados pessoais. Então, esses direitos, eles vão norciar a atuação do pesquisador do ponto de vista da ética em pesquisa e do ponto de vista da LGPD. Porque o pesquisador, e aí a gente vai ver que ele pode ser o controlador ou o operador do tratamento dos dados pessoais, e ele tem uma responsabilidade ética e jurídica no que tange a resguardar esses direitos. Então, aqui eu só vou exemplificar com alguns direitos. Então, por exemplo, o direito à confirmação da existência do tratamento, do acesso aos dados da pessoa, do titular, direito à correção de dados incompletos, inexatos, desatualizados e a sua eliminação. Em relação ao direito à eliminação dos dados pessoais, depois eu vou trazer uma exceção prevista na própria LGPD, quando se trata de órgão de pesquisa. Direito à anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a LGPD, direito à informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou o uso compartilhado dos dados, direito à informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento sobre as consequências na negativa, e direito à revogação desse consentimento. E, por outro lado, em relação ao participante da pesquisa, eu não vou ler aqui todos, mas são alguns que têm uma conexão maior com os direitos de dados referentes ao titular de dados pessoais. Como o direito de ter sua privacidade respeitada, de ter garantido a confidencialidade das informações pessoais, mas esses direitos eu retirei da Resolução 510 do Sistema 7-Conex, porque a Resolução 510 tem um elenco de direitos muito prefixados, muito interessantes. Então, eu retirei da 510, que também se aplica a 466, que é importante dizer isso. Direito de ser indenizado, não, esse de ser indenizado não é tanto o caso aqui, porque a gente está aqui focando na questão dos dados pessoais. Direito de decidir se sua identidade será divulgada e não, e quais são, dentre as informações que forneceu, as que podem ser tratadas de forma pública. Então, vocês vejam que do elenco dos direitos do participante da pesquisa que se encontra na Resolução do Sistema 7-Conex, nós temos vários direitos também que se conectam com a questão da proteção dos dados pessoais. O que eu quero também dizer com isso, que, de certa forma, o Sistema 7-Conex sempre se preocupou com a proteção dos dados pessoais do participante da pesquisa. Essa é uma questão importante, sempre foi. Obviamente que ela vem, a partir da LGTB, colocada num outro patamar. Até porque nós temos um outro tipo de proteção e a gente também tem um outro tipo de regime jurídico que vai regular essa proteção de dados pessoais. Bem, então, o primeiro ponto é que não há definição na LGTB sobre pesquisa. O que é pesquisa? Eu acho que isso é importante a gente ressaltar. No âmbito do regulamento da Europa, às vezes eu vou fazer alguns paralelos com o regulamento da Europa, outros documentos, outras normativas, trouxeram uma definição, uma definição, na verdade, sobre pesquisa científica. Então, quando a LGTB fala de órgão de pesquisa, o que ela está querendo dizer com pesquisa? Eu acho que isso é importante e depois a gente vai precisar dessa definição estabelecida tanto pela Autoridade Nacional quanto pelo sistema CETConex. Então, o órgão de pesquisa, e aqui eu vou ler a definição da LGTB, é um órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. Então, o que a gente tem? O que é esse órgão de pesquisa para a LGTB? É um órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Então, pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos não é, para a CID da LGTB, órgão de pesquisa. E a gente vai ver que isso faz diferença na aplicação da LGTB. Que inclua em sua missão institucional, em seu objetivo social ou estatutário, a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico. Então, o que a gente tem de informação na LGTB sobre pesquisa é que esse órgão de pesquisa diz respeito à pesquisa básica aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico. Embora a gente não tenha uma definição do que seja propriamente pesquisa, mas a gente tem uma indicação na LGTB. Bem, então, nós temos a questão do órgão de pesquisa, pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos. Então, de acordo com o sistema CEP-Conep, esse órgão de pesquisa pode ser a instituição proponente da pesquisa ou pode ser uma organização representativa para pesquisa clínica. Então, nós temos, o que eu quero dizer com isso, que nós temos atores da pesquisa clínica, desculpa, da ética em pesquisa, que não vão se enquadrar para fins da LGTB na definição de órgão de pesquisa. Então, como que a gente vai, digamos assim, lidar com essa questão? Então, isso é um ponto... Eu vou trazer vários pontos de reflexão para vocês. A LGTB, ela tem um dispositivo específico, um artigo específico sobre pesquisa em saúde pública. Então, eu vou ler aqui para vocês. Na realização de estudos em saúde pública, os órgãos de pesquisa, que são aqueles órgãos que já foram definidos anteriormente, poderão ter acesso à base de dados pessoais que serão tratados exclusivamente dentro do órgão e estritamente para a finalidade. Então, aqui a gente tem o princípio da finalidade. E o princípio também da minimização dos dados pessoais. Que esse princípio da minimização dos dados pessoais significa que o tratamento do dado pessoal deve ser o mais reduzido possível. Por quê? Porque a gente tem que pensar que a gente está lidando com o direito, com o direito à privacidade, e a gente está relativizando o direito à privacidade das pessoas. Então, para que a gente possa relativizar esse direito e tratar o dado pessoal, isso tem que ser feito da forma com a menor ingerência possível nessa privacidade. Então, por isso que existe o princípio da minimização dos dados pessoais. E mantidos em ambiente controlado, em seguro, conforme práticas de segurança previstas em regulamento específico, e que incluam sempre que possível a anonimização ou pseudonimização dos dados pessoais, bem como considera os devidos padrões técnicos relacionados a estudos e pesquisas. Então, quando a gente for aplicar esse dispositivo da LGTB, também temos desafios para o futuro, como, por exemplo, o que é um estudo em saúde pública, porque a própria lei não define, e não estou dizendo que a lei deveria definir, não é isso que eu estou querendo dizer, estou dizendo que a lei tem mesmo esse escopo mais geral, então não é uma crítica à lei, é algo que a gente vai ter que fazer para o futuro. E o que seriam essas práticas de segurança previstas em regulamento específico? Então, a gente vai ter que ter um regulamento específico para tratar dessas questões referentes a essas práticas de segurança. e sempre que possível a anonimização ou a pseudonimização. A anonimização dos dados pessoais, quando ela é feita, esses dados pessoais saem do escopo da LGTB, porque aí a gente não está tratando mais de dados pessoais, quando eles são anonimizados, o que não ocorre com a pseudonimização. Bem, então nós temos aqui o órgão de pesquisa, o órgão que não se enquadra como de pesquisa e a pesquisa em saúde pública. Então, nós temos, digamos assim, três regimes, três disciplinas jurídicas dentro da LGTB como citrada de pesquisa. Então, nós temos dispositivos específicos relacionados ao órgão de pesquisa, aquele que não se trata de órgão de pesquisa e a pesquisa em saúde pública. Então, em relação ao órgão de pesquisa, eles podem realizar tratamento de dados pessoais, garantido sempre que possível a anonimização desses dados pessoais. Depois a gente vai voltar a essa questão do tratamento pelo órgão de pesquisa. E os dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento. Autorizada a conservação para estudo por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais. Então, vocês vejam que, em relação ao órgão de pesquisa, eles podem realizar o tratamento de dados pessoais, obviamente, com consentimento, e aí a gente está falando que, para além do consentimento, com o consentimento do participante da pesquisa, ele pode realizar sempre que possível com anonimização. Inclusive, ele tem essa autorização de conservação dos dados pessoais. Então, uma excepcionalidade da LGTB para órgão de pesquisa. Em relação aos órgãos que não se enquadram como de pesquisa. Então, nós temos a possibilidade de tratamento de dados pessoais somente mediante o consentimento do titular desses dados. E pesquisa em saúde pública? Ela tem um regime próprio, uma disciplina jurídica própria, que os órgãos, nesse regime, os órgãos de pesquisa poderão ter acesso a bases de dados pessoais. E aí, esse acesso, ele deve ser objeto de regulamentação por parte da autoridade nacional e das autoridades da área de saúde e sanitários no âmbito de suas competências. Então, a gente precisa de uma regulamentação própria quando se trata de pesquisa em saúde pública. Então, eu havia dito para vocês o que a LGTB, ela estabelece. Quando que o tratamento de dados pessoais, ele é legítimo? Então, nós temos hipóteses de legitimidade de tratamento de dados pessoais. E aqui eu vou me afer apenas à questão referente a pesquisa. Então, o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Então, quando há o consentimento pelo titular e aí, numa outra hipótese, para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantido sempre que possível a anonimização dos dados pessoais. Então, a gente tem dados pessoais, consentimento do titular, sem o consentimento, garantido sempre que possível a anonimização. Artigo 11, o tratamento de dados pessoais sem filhos. E aqui é importante dizer que os dados em saúde são dados pessoais sensíveis, embora a LGTB não defina o que é dado em saúde. A gente tem definições referentes ao regulamento europeu sobre o que sejam dados em saúde e também vai ser importante que a gente tenha essa definição do que sejam dados em saúde. Mas, de qualquer forma, dados em saúde são dados pessoais sensíveis e aqui a gente já sabe que dados de prontuário são dados pessoais sensíveis. Então, esse tratamento de dados pessoais sensíveis e aqui a gente tem uma distinção em relação aos dados pessoais que não sejam sensíveis em geral. Quando o titular ou o responsável é legal consentir, então aqui a gente tem a hipótese do consentimento, só que esse consentimento ele é diferente. Então, a gente tem um consentimento e a gente tem um consentimento geral e um consentimento para tratamento de dados pessoais sensíveis. esse consentimento é de forma específica e destacada e para finalidades específicas, que é o princípio da finalidade que eu havia dito para vocês também no começo. E também, já aqui, anteanto, que tem uma grande questão e isso tem, eu estou falando, tem porque, como lá na Europa ele já tem maior experiência em relação à aplicação do regulamento, há questões referentes a essa finalidade específica e ao uso posterior daquele material, daquele dado, desculpa, coletado para outras finalidades que não tenham, que não estejam tão claras assim no consentimento. Então, isso já é uma questão que se coloca. Sem fornecimento de consentimento do titular nas hipóteses em que for indispensável para. O que significa em que for indispensável para? O princípio da necessidade, ou seja, vamos lá, o tratamento de dados pessoais sensíveis, esse tratamento ele é regido pelo princípio da necessidade. Então, eu preciso verificar se naquele caso concreto é realmente necessário o tratamento dos dados pessoais para que eu atinja aquela finalidade. E aí, é uma adequação, e aí é o princípio da adequação. Eu vou fazer uma análise de adequação se esse tratamento é necessário para que eu atinja aquela finalidade. Para a realização de estudos por órgão de pesquisa garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais sensíveis. Bem, então nós temos aqui algumas questões que eu queria fazer só para reflexão. A lei fala, a LGTB fala sempre que possível a anonimização dos dados pessoais. como eu trabalho eu trabalho eu atuo em um comitê de ética em pesquisa mas a gente lida de certa forma com pesquisas envolvendo o prontuário que no campo da saúde não sei se vocês lidam com esse tipo de pesquisa e aqui eu vou trazer algumas questões que eu vejo que elas se colocam na prática também num comitê de ética em pesquisa. Quem deve provar que não é possível anonimizar os dados? Quem prova? Como provar que não é possível anonimizar os dados? Porque a lei fala sempre que possível. O que significa esse sempre que possível? E então a gente precisa trazer aqui para reflexão os princípios da necessidade e da limitação dos dados pessoais. Então é necessário para os propósitos da pesquisa esse tratamento de dados pessoais? proporcionais aos propósitos da pesquisa que é essa adequação e um fazer uso mínimo desses dados pessoais. Então isso tem que sempre balizar a reflexão ética também a partir do advento da LGTB quando a gente está falando de pesquisa envolvendo tratamento de dados pessoais. só um tantinho gente desculpa que eu não estou conseguindo passar não foi então nós temos os agentes de tratamento dos dados pessoais quem são esses agentes? A gente tem basicamente o que nos importa mais é o controlador e o operador então o controlador e o operador eles têm obrigação de atuar conforme os princípios da proteção de dados então se imaginar que o pesquisador responsável ele é um controlador necessariamente ele vai ser um controlador o operador só estou adiantando só para que a gente já comece a refletir o operador ele pode ser um outro pesquisador ou enfim vai ser alguém que vai ser designado para fazer o tratamento dos dados pessoais em nome do controlador e o controlador ele tem que assegurar os direitos dos titulares de dados pessoais e do participante da pesquisa o que eu quero chamar atenção aqui que para além da importância da ética em pesquisa nós temos agora uma lei que vai trazer responsabilidade jurídica para esse controlador que é o pesquisador responsável que pode ser também o patrocinador da pesquisa porque a gente tem ali uma hipótese que se verificou embora a lei não faça essa hipótese mas na Europa eles verificaram que essa hipótese é muito comum de terem co-controladores então para além como eu havia dito para além da ética em pesquisa agora nós temos uma responsabilidade jurídica que se expraia no campo administrativo possível penal em relação ao controlador dos dados pessoais então eu acho que é muito importante que o pesquisador que faça tratamento de dados pessoais ele esteja ele esteja muito atento para essa nova para essa nova configuração esse novo regime jurídico então o controlador ele tem habilidade para determinar o conteúdo substantivo do tratamento do dado seu propósito e os meios utilizados e o operador depende da decisão do controlador então quem é que vai ser o operador vai ser aquela pessoa que vai ser designada pelo controlador ele vai realizar o tratamento do dado em nome do controlador então deve haver uma designação formal do operador para atuar em nome do controlador e aí nós temos aquela hipótese que eu havia dito de co-controladores o titular do dado e no caso o participante da pesquisa ele deve estar ciente das pessoas que são pessoas jurídicas quando eu falo pessoas jurídicas que são os co-controladores do tratamento dos seus dados pessoais então isso é importante que também a partir do momento do advento da LGPD que eles sejam cientes disso então nós temos aqui são algumas reflexões para vocês isso aqui não está na lei mas para que a gente possa pensar nesse exercício de interface entre o campo da LGPD e o campo da ética em pesquisa então nós temos os agentes de tratamento dos dados pessoais que eu já havia dito o controlador o operador que é aquele que nos os que nos interessam mais e o encarregado bem em relação aos atores da pesquisa quem é que pode ser esse controlador que vai ter essas decisões vai ter o controle das decisões sobre o tratamento dos dados pessoais e da designação do operador pode ser o pesquisador provavelmente é o pesquisador responsável o patrocinador e uma organização representativa para pesquisa clínica ou centro de pesquisa aqui eu dei o exemplo de operador um outro pesquisador um membro da equipe da pesquisa que vai ser designado pelo controlador para fazer o tratamento dos dados pessoais em seu nome tá o encarregado é aquela pessoa que vai ser que vai desenvolver um canal de comunicação entre a autoridade nacional de proteção de dados o controlador os titulares os titulares dos dados pessoais e essa essa pessoa né que vai desenvolver esse papel ela vai ser atribuído especificamente para fazer isso para fazer esse canal de comunicação para desempenhar esse canal de comunicação então vocês vejam que a partir desse momento é muito importante que as instituições os órgãos que realizam pesquisa comecem a pensar quem é que vai ser o controlador quem é que vai ser o operador até porque eles têm responsabilidades jurídicas muito significativas do ponto de vista da LGTB e quem é que vai ser o encarregado em relação ao consentimento né então a gente tem um a gente vai ter dois consentimentos a partir do advento da LGTB um consentimento LGTB estou chamando consentimento LGTB e um TCLE então a gente vai continuar tendo o TCLE por óbito né para fins de ética e pesquisa mas a gente vai ter um outro consentimento que é o consentimento LGTB então o que tem que ter nesse consentimento LGTB ele vai ser ele vai ter que ser né fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação do titular dos dados pessoais se ele for fornecido por escrito ele tem que ser destacado das outras cláusulas contratuais se tiver expresso num conjunto contratual maior o consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas e as autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas isso é que eu acho muito importante para fins de pesquisa a gente pensar como como também sistema é sistema de ética e pesquisa que as autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas o consentimento pode ser revogado a qualquer momento e a identidade e as informações do encarregado deve constar desse consentimento então eu havia dito no slide anterior de que as organizações e as instituições que realizam pesquisa a partir desse momento elas têm que pensar em controlador operador e encarregado inclusive porque quem vai fazer o canal de comunicação com o titular dos dados pessoais é esse encarregado então a gente como eu havia dito a gente tem um novo consentimento que é o consentimento LGPD o consentimento LGPD tem que ter finalidade específica do tratamento dos dados forma e duração do tratamento observar os segredos comercial e industrial a identificação do controlador informações de contato do controlador informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e finalidade ou seja se o controlador ele almeja fazer esse uso compartilhado e qual seria a finalidade desse uso compartilhado a responsabilidade dos agentes que realizarão tratamento e os direitos do titular com menção explícita aos direitos contidos na LGPD aqueles direitos que eu havia mencionado anteriormente só um minutinho às vezes eu tá aqui então o que eu queria trazer aqui para a reflexão o participante pode conferir um consentimento para as áreas da pesquisa correlatas ou seja no regulamento da União Europeia é a exceção né então se construiu que esse esse consentimento ele não ele tem que ter um propósito mas que esse propósito ele pode ser embora não seja genérico mas ele não precisa alcançar todos os todos os desdobramentos daquela pesquisa e aí eles fizeram uma construção de propósito da pesquisa e elementos do processo e do desenho da pesquisa né então por exemplo uma pesquisa de câncer de pulmão ou de doenças raras e essa pesquisa ela pode ter desenhos diferentes e com níveis distintos de risco à privacidade do participante da pesquisa então é importante se pensar aqui no Brasil como que nós vamos lidar com essa questão da vedação de um consentimento que abarque uma finalidade mais genérica com as questões referentes ao propósito da pesquisa aos desenhos da pesquisa e como lidar com essa questão de uso desses dados pessoais para futuras pesquisas que sejam correlatas à primeira pesquisa ao primeiro propósito que foi apresentado para o participante da pesquisa né então isso é algo que eu acho que é importante a gente refletir sobre isso e que a gente não tem resposta obviamente na própria LGPD é uma constituição que terá que ser feita bem aquilo que eu havia dito para vocês que embora a regra geral seja a eliminação né dos dados pessoais após o término do tratamento mas nós temos como exceção o estudo por órgão de pesquisa garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais e a gente já sabe que esse sempre que possível é um problema porque a gente precisa definir futuramente o que que seja isso esse sempre que possível e demonstração que o dado pessoal é relevante para a pesquisa e a conservação é proporcional à sua finalidade aqui essa observação que eu fiz aqui na última parte eu trouxe do que foi construído na União Europeia acerca dessa possibilidade de conservação dos dados pessoais para fins de pesquisa então lá é importante demonstrar que essa conservação ela é relevante para a pesquisa e proporcional à finalidade da pesquisa mas eu ressalto que isso não está presente na nossa LGTB bem então aqui só algumas reflexões essas reflexões elas foram colocadas num documento da União Europeia de 2019 sobre os impactos lá da regulação deles sobre a pesquisa científica e aqui eu trouxe alguns apontamentos que foram feitos nesse documento que eu acho que sejam interessantes para a gente pensar também depois obviamente a gente vai vivenciar algum desses impactos aqui no Brasil então eles apontaram desafios relacionados a pesquisa genética e uma imprecisão acerca do que sejam dados genéticos eu creio que isso será o grande desafio também em relação o que é dado genético como que isso vai ser lidado do ponto de vista da própria LGTB desse regime jurídico específico aquilo que eu havia dito para vocês que a utilização de dados da pesquisa clínica para pesquisas futuras comparações entre o consentimento lá do LGTB e do regulamento da pesquisa clínica então eles vêm trabalhando porque a gente está dizendo olha nós vamos ter agora um duplo consentimento um consentimento que é do campo da ética em pesquisa e um consentimento LGTB estudos apontam os riscos e benefícios associados à implementação do LGTB à pesquisa então alguns estudos apontam questões referentes ao tempo de análise dessas pesquisas ao próprio PCLE a questão dos dados pseudonimizados como dados pessoais também o regulamento pode mitigar o desenvolvimento do sistema de consentimento dinâmico uma forma de consentimento que eles estavam desenvolvendo e como que há o impacto disso para esse consentimento dinâmico e aplicações de exceções da pesquisa desculpa gente aplicações de exceções da pesquisa científica como limitação da finalidade e limitação para esse armazenamento dos dados pessoais ou seja a nossa própria LGTB já prevê essa exceção que é a questão do armazenamento dos dados pessoais para fins de pesquisa que isso é possível de acordo com o nosso regime jurídico então o que a gente tem para a nossa reflexão nós temos os direitos de proteção de dados pessoais nós temos que trazer esses direitos para o campo da ética em pesquisa que é sobre isso que a gente está falando nós vamos ter que ter salvaguardas na ética em pesquisa para a proteção desses direitos dos dados pessoais até para que isso não só proteja o participante da pesquisa mas também proteja do ponto de vista da responsabilidade jurídica que os controladores e os operadores têm a partir do advento da LGTB então nós temos uma limitação da compatibilidade do propósito então a gente precisa ficar muito atento do ponto de vista da ética em pesquisa será que esse tratamento de dados pessoais é compatível com o propósito dessa pesquisa e necessário muito atento para a questão das responsabilidades legais dos controladores e operadores e o que eu já havia dito para vocês do princípio da minimização do dado ou seja eu preciso usar o mínimo possível aquele dado fazer o tratamento do dado um tratamento mínimo possível para o alcance da minha pesquisa só um minuto que às vezes eu só um minutinho gente desculpa não sei o que está acontecendo então aqui nós temos o controlador o operador que em razão do exercício da atividade de tratamentos pessoais causar dano a outra e esse dano pode ser patrimonial moral individual ou coletivo em violação a legislação de processão de dados pessoais e obrigações de reparar esse dano então o que eu estou querendo dizer é que a partir do advento da LGPD nós temos uma responsabilidade jurídica adicional para o pesquisador que fizer tratamento de dados pessoais então eu acho que isso é algo sério que o sistema CEP-CONEP deve conscientizar os pesquisadores acerca disso isso é um novo regime não existia e que isso é muito importante que se esteja consciente atento para essa nova responsabilidade que está prevista agora na LGPD então para finalizar é importante que existam que se faça a construção de parâmetros normativos sobre a aplicação da LGPD pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o sistema CEP-CONEP para conferir segurança jurídica para os pesquisadores para os patrocinadores para os participantes da pesquisa nós temos questões em aberto como os órgãos de pesquisa com fins lucrativos os dois o PSLE e o termo de consentimento LGPD quem são essas figuras o controlador o operador e os atores da pesquisa clínica a questão referente a obtenção desse termo de consentimento LGPD e uma certa eu acho e a minha posição de que os princípios da proteção de dados pessoais esses princípios vão ter que ser incorporados de uma forma mais digamos assim orgânica pelo sistema CEP-CONEP então eu agradeço a atenção era isso que eu queria compartilhar com vocês obrigado Obrigada Aline pela sua apresentação vou pedir para você finalizar sua apresentação isso aí perfeito obrigada pela sua apresentação acho que eu entendi um pouco mais hoje sobre o que a gente está encarando eu vou pedir para as câmeras ficarem fechadas por favor e as perguntas estão no chat tá bom como eu falei lá no começo da apresentação obrigada a gente vai seguir as perguntas conforme elas apareceram aqui eu tenho uma pergunta eu tenho uma pergunta e um comentário um comentário primeiro a questão da reutilização de dados na Fiocruz especificamente a gente está discutindo muito repositório de dados ciência aberta reutilização de dados as revistas científicas cada vez mais estão pedindo que os dados sejam depositados em repositórios para serem reutilizados então acho que isso é um é uma outra camada de complexidade que é utilizada porque o pesquisador agora ele está tendo com lidar com o depósito do dado em repositórios que ele ele não não entende muito bem como funciona não sabe muito bem como funciona prevendo reutilização ele tem que lidar com isso explicado para quem vai participar da pesquisa que o seu dado vai estar guardado para ser reutilizado lá e o pesquisador ainda tem que lidar com uma agência internacional no projeto de colaboração que a agência internacional exige que o dado seja depositado e seja acessível ao parceiro internacional porque a ciência é aberta e todo mundo tem que ter direito a tudo e que a gente tem que fazer multiplicar o conhecimento então assim é uma loucura é uma loucura mas eu estou só aqui imaginando todos esses pratos rodando na mão do equilibrista que é o cientista e o equilibrista tendo que lidar com todos esses pratos antes da gente entrar nas perguntas aqui eu queria só confirmar uma uma colocação que você colocou que você fez logo no começo a diferença entre pesquisa em saúde pública que eu pelo menos entendi assim que lida com dados públicos e exemplo talvez seja bancos de dados públicos e a pesquisa que eu faço no laboratório que eu vou coletar o consentimento dos meus 30 sujeitos de pesquisa 50 e eu vou assinar TCLE por TCLE e trazer existe uma diferença nisso na ótica da LGPD o que é pesquisa em saúde pública como você colocou aí no seu no seu quadro e essa outra pesquisa que é pessoa a pessoa digamos assim que eu tenho os termos todos assinados documentados etc existe Camila a LGPD ela confere no no artigo 13 é uma disciplina que a gente chama disciplina jurídica para estudos em saúde pública como eu havia dito o que que vai ser para fim de LGPD estudos em saúde pública a gente vai precisar obviamente de uma de uma demarcação do que fez esse estudo para saúde pública isso não está previsto na própria LGPD mas eu acho que essa sua pergunta é muito importante porque a gente já tem em mente de que eu vou ter uma disciplina jurídica ou seja um arcabouço de regulamentação específico para estudos em saúde pública isso a gente já sabe que vai existir agora como que isso vai se conformar e aí a gente vai ter isso no futuro é bem importante essa pergunta porque já demarca essa distinção certo tá então vamos aqui nas perguntas já mais práticas sim a apresentação fica disponível todas as apresentações da Fiocruz elas ficam no canal youtube da Fiocruz disponíveis sempre a partir da segunda-feira a Laísa pergunta o TCLE da pesquisa pode conter as cláusulas específicas do TCLE LGPD digamos assim ou seja o participante seria apresentado a dois documentos o TCLE e o TLGPD digamos assim e assinaria as duas coisas cada uma com seu escopo então eu acho essa pergunta muito interessante o que eu tenho estudado na Europa é que eles têm feito termos diferentes a gente não tem isso pré-determinado então assim o que eu estou pensando a gente vai ter um TCLE e vai ter um TC LGPD porque é um termo de consentimento LGPD eu vislumbro que sim mas isso não necessariamente a gente vai ter uma construção da autoridade nacional do sistema CEP-Conep e eles podem entender que isso vai ser acoplado num único termo mas eu creio a minha visão inclusive são documentos jurídicos distintos baseados em fundamentos normativos distintos eu creio que tem que ser diferente mas eu não posso assegurar que esse vai ser um entendimento futuro certo eu acho que o ponto que você falou sobre o sistema CEP-Conep absorver isso é essencial quer dizer a gente aqui já está discutindo isso e preocupado com isso mas a gente tem que aguardar também que a autoridade máxima coloque isso dentro da fiscalização quer dizer que eles mesmos já dentro do sistema já comecem a pedir isso tudo para a gente fazer corretamente a Marina pergunta como funciona a LGPD com dados já coletados no qual o participante já consentiu para a utilização dos dados em pesquisa relacionada mas não assinou esse termo de consentimento LGPD temos que reconsentir todo mundo não a vigência da lei ela é aplicada para tudo sua vigência que é fevereiro sim então é a vigência da lei mas então se o projeto já foi se os consentimentos foram coletados em fevereiro não vai haver novo consentimento a gente tem um consentimento que tem validade jurídica antes da vigência e aí a gente tem que se preocupar daqui para frente inclusive até porque é como você havia dito Camila o sistema CEP-Conep nem estabeleceu ainda não estou dizendo que a vigência da lei pressupõe o estabelecimento mas olha a situação que a gente se encontra como pesquisador a gente precisa de uma orientação do sistema CEP-Conep para saber o que fazer a partir de agora porque a lei a lei não diz essas coisas a lei ela é muito geral o que está na lei eu trouxe para vocês aquilo é o que está na lei então veja bem o que eu trouxe para vocês será que é o suficiente para o pesquisador atuar não lógico que não a gente tem mil perguntas e eu também tenho porque não me cabe responder cabe a quem responder ao sistema CEP-Conep que precisa junto com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados regulamentar trazer essas questões para dar segurança certo exatamente a Jennifer pergunta considerando as informações de prontuário dados pessoais sensíveis o CEP deveria ter mais rigor em dispensar o TCLE aí ela está dizendo aqui visto que fica meio banal essa dispensa em muitos CEP eu não saberia dizer sobre isso gostaria de pensar que isso não é banalizado mas enfim deveria se repensar em dispensa de TCLE são coisas diferentes né é assim o que que acontece aí eu vou me ater Camila porque como é um assunto que eu venho estudando né a questão do TCLE para dados de prontuário realmente ela está certa há uma banalização de amplo acesso aos prontuários inclusive com dispensa de TCLE ela está perto de que isso acontece é a gente por quê? porque no Brasil a gente tem uma certa cultura no sentido de não entender que os dados do prontuário são dados pessoais sensíveis e que eles devem ser resguardados o máximo possível e que tão somente com consentimento do titular né deveria deveria se ter acesso mas quando você tem aí você tem que provar que você não conseguiu o consentimento essa é a minha visão e né e uma visão que tem um certo consenso em outros países e de que se não tem se não tem o consentimento que você tem que assegurar a anonimização desses dados do prontuário né então a LGPD ela vai falar nesse sentido sempre que o problema para mim da LGPD eu estou fazendo uma crítica é esse sempre que possível a anonimização inclusive quando se trata de dados de prontuário né o que que é sempre que possível né aí trazendo para a questão da pergunta é o hospital que vai dizer que não é possível anonimizar quem que vai dizer e por que que não é possível você entendeu o que eu estou querendo dizer que a gente tem questões aqui que são muito importantes e a gente está falando de dados pessoais sensíveis né que são os dados do prontuário é o Vinícius pergunta assim se o tratamento de dados pessoais não utiliza como base legal o consentimento mas sim outra base legal ou mesmo a exceção do artigo 11 o paralelo entre o consentimento do TCLE do TCLE e da LGPD ainda existe não seriam consentimentos não com comitantes ou mutuamente necessários nesse caso deixa eu ver se eu entendi a pergunta tá se eu não entendi a gente volta para ele Camila então eu tenho o TCLE e eu tenho o TC LGPD aí não eu acho que ele está perguntando quando não o tratamento do dado pessoal não utiliza como base legal o consentimento acho que em pesquisas que não tem o TCLE você quer explicar isso Vinícius você abre seu microfone e explica porque isso é muito específico boa tarde me ouvem sim na verdade meu nome é Lucas eu estou entrando como Vinícius aqui não sei acontecer alguma coisa não tem problema faz sua pergunta basicamente se a base legal para o tratamento de dados não é o consentimento ainda assim ela vê essa necessidade de um termo de consentimento paralelo ao TCLE se eu utilizo por exemplo uma base legal como essa pesquisa para fins públicos científicos quando você usa uma base uma base que é o tal da pesquisa em saúde que você está falando você não tem TCLE porque você não foi participante por participante mas aí são coisas diferentes né Aline são coisas diferentes esse arcabouço da pesquisa de saúde pública é outro arcabouço completamente diferente né o TCLE é para a pesquisa que você faz consentimento por consentimento pessoa a pessoa me corrija Aline sim 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 porque a gente precisa atingir aquela pessoa específica para poder obter o consentimento né você está certa tá então aqui pergunta da Liz e pergunta do Ivan como funcionará o trâmite será aprovado primeiro pelo CEP ou LGPD qual o prazo mínimo de adequação eu acho que vou me adiantar aqui Aline fazendo um quiz para mim mesma para ver o quanto eu compreendi da sua apresentação a gente tem que aguardar o sistema CEP e CONEP nos informar como é que a gente vai proceder não adianta a gente sair correndo agora e fazer um TC LGPD para falar para os nossos participantes de pesquisa a autoridade CEP e CONEP tem que nos dizer como é que a gente vai determinar isso e quando é que a gente tem que entrar em vigor com isso e eu acho também a questão do controlador e do operador não é isso Aline definir o que vai acontecer quem vão ser essas pessoas quando a gente preencher o formulário lá na plataforma Brasil quem é o seu controlador quem é o seu operador quem é o seu qual o terceiro o terceiro elemento o encarregado o encarregado o encarregado então eu acho que isso tudo a gente tem que aguardar um pouco o Ivan pergunta qual a distinção entre a figura do controlador tendo o pesquisador ou o patrocinador das dados pessoais na minha experiência sempre são tratados pelos pesquisadores ou pelo menos deveria ser o controlador é aquele que que decide o propósito a finalidade o substrato do tratamento e o operador é aquele que faz o tratamento em nome do controlador aí vai depender do que foi acordado naquela pesquisa específica então eu imagino que o pesquisador responsável seja e o patrocinador sejam controladores e eles vão designar alguém para fazer o tratamento do dado por eles e aí esses vão ser os operadores ou eles mesmos tratam os dados e fazem absolutamente tudo e é o pesquisador é o operador o controlador e o encarregado e tudo quer dizer porque como tem responsabilidade atribuída isso vai ter que ser muito bem pensado você não vai poder sair distribuindo esse acesso indiscriminadamente porque tem responsabilidade legal digamos assim esse é um ponto Camila importante porque assim a lei o ARGPD ela trata de órgão de pesquisa ela não trata de pesquisador pesquisador individual individual e isso é uma lacuna da lei então assim é uma outra questão que vai ter que ser pensada junto com a autoridade nacional e a gente não tem resposta porque a lei não trata disso então eu também não posso ser leviana aqui e falar de uma coisa que a lei não trata e a gente vai ter que pensar o sistema CEP-Connect vai ter que pensar isso junto com a autoridade nacional como que isso vai se conformar de novo o Carlos pergunta quem será responsável por verificar se o consentimento LGPD está adequado o próprio CEP então eu coloquei no slide que compete o sistema de pesquisa também ter assegurar a salvaguarda dos direitos do titular dos lados pessoais isso na linha que na Europa eles vêm fazendo mas por óbvio a gente tem também papéis de fiscalização da autoridade nacional que enfim que vai também incidir sobre qualquer tipo de tratamento de dado pessoal mas eu na minha visão eu acho que o sistema CEP-Connect e os comitês de ética em pesquisa vão ter esse papel também porque afinal eles vão estar ali também legitimando dando o aval deles para o tratamento de dado pessoal né então a gente eles vão ter uma responsabilidade ali adicional que a gente também a gente que eu estou querendo dizer eu acho que o sistema CEP-Connect tem que pensar sobre isso também né sim na verdade vai capilarizar a lei vai capilarizar no meu entendimento por meio do sistema CEP-Connect e pelos CEPs locais né eu acho que a entrada da lei nas instituições de pesquisa vai ser via o CEP que vai agora ter que ter um olhar sobre os projetos de pesquisa o quanto esses projetos de pesquisa respeitam os aspectos da LGPD quando esses forem aplicáveis aquele projeto de pesquisa né eu acho que talvez o caminho seja por aí quanto a vigência poderia repetir a data a última informação que eu tenho pergunta da Marina é que ela foi adiada para maio de 91 mas que o presidente efetivou a lei em setembro de 2020 quando é que entrou em vigor exatamente tá eu vou eu vou fazer o seguinte eu vou dizer aqui exatamente olhar aqui para dizer exatamente essa lei entra em vigor né para a gente não ter nenhuma dúvida tá vamos ver aqui uma lei de 2019 alterou a vigência né altera alterou a vigência da LGPD né então deixa eu olhar aqui eu vou ver quer fazer outra pergunta eu vou ler aqui a data direitinho para falar para ela vamos a Marilda pergunta assim os dados devem ser se tornar anônimos a legislação americana é bastante rigorosa quanto a isso com exceção de termos envolvimento de uma equipe clínica visando um benefício imediato como devemos proceder nesse caso deveríamos ter um responsável clínico olha aí a gente sai da LGPD pelo que eu estou entendendo né porque aí responsável clínico a gente está falando de um outro marco jurídico a gente não está falando de LGPD né e aí a gente está falando da própria estrutura organizacional de um hospital é eu não sei se eu estou tentando entender para poder tentar responder a pergunta ela está querendo dizer que esse responsável clínico vai ser o controlador do dado pessoal do paciente eu acho que é isso que ela está querendo dizer só para poder entender talvez porque os dados devem se tornar anônimos então quer dizer talvez a pessoa que controle que colete o dado e controle o dado seria um responsável no sentido de que ele está na pesquisa mas ele também é é é é o responsável clínico digamos assim porque está envolvido no projeto de pesquisa mas também é um responsável perante a LGPD por ser o controlador do dado talvez alguma coisa assim quer dizer você ter você apontar essa pessoa dentro do projeto como uma figura mais do que coordenador do projeto mas uma figura com uma responsabilidade maior talvez eu acho que é interessante sim esse ponto dela porque a pessoa que vai ser responsável pela anonimização dos dados não é isso acho que porque esses dados né vou falar de um hospital tá enfim porque eu acho que ela está falando dentro de uma unidade hospitalar então o hospital vai designar o controlador o operador que vai ali é fazer o tratamento do dado e anonimizar o dado então vai ter que ser essa pessoa formalmente designada pelo hospital tá como a aplicação da LGPD será a mesma no caso de repositórios de dados brasileiros fora do Brasil veja Marina é complicado isso repositório de dados brasileiros fora do Brasil é melhor a gente nem falar nisso nem usar essa expressão o dado tem que ser depositado no Brasil obrigatoriamente a gente tem que tem que batalhar por repositórios brasileiros e aí é o que eu falei com a Aline no começo no começo aqui dessa conversa porque a gente sabe que existem projetos de pesquisa de colaboração internacional que o dado sai do Brasil e vai para um repositório internacional também digamos assim né então isso vai ser complicado realmente eu não sei como a gente vai se preparar para isso porque o dado ele vai estar submetido num repositório internacional imagino que ele está submetido às leis do país onde esse repositório existe mas felizmente essa lei ela tem uma certa universalidade tem muitos países preocupados com proteção de dados então vamos olhar pelo lado do copo meio cheio de que o dado estando fora do Brasil ele também será protegido de alguma maneira a questão é como é que a gente vai como cientista entender quando deposita no repositório lá quanto de proteção eu tenho né versus depositado num repositório aqui se se as duas proteções são iguais em termos de força de proteção e outra se eu posso fazer isso né e como é que eu faço isso legalmente como é que eu deposito dados fora e e e tô segura de que eu não tô infringindo a LGPD é na minha pesquisa é na minha pesquisa é mais ou menos isso sim sim é isso é inclusive se houver o compartilhamento do dado pessoal que talvez seja isso também né só pra complementar né Camila eu acho que a pergunta também envolve isso isso vai ter que estar expresso pro pro participante é o controlador isso também é uma questão importante ele tem responsabilidade também sobre esse compartilhamento então o que você falou faz muito sentido por quê? porque a responsabilidade dele mesmo que isso seja seja compartilhado com algum órgão internacional ele não deixa de ser responsável pelo por isso do ponto de vista jurídico né então ele vai ter que estar muito cercado seguro de que embora a legislação vamos supor que ele compartilhe com o órgão francês na França obviamente por voto se aplica a lei francesa mas ele não deixa de ser responsável no Brasil em relação àquele participante né então é importante que isso fique claro também né seria de interesse dos CEPs o Tiago pergunta também até mesmo em função da cor seria de interesse do CEP essa parte eu não entendi seria de interesse dos CEPs também até mesmo em função da corresponsabilidade pela pesquisa não é mesmo o que seria de interesse dos CEPs Tiago escreve aqui por favor o Ivan volta acho que minha pergunta não ficou clara quanto aos dados pessoais sem finalidade de pesquisa será resguardado pelo pesquisador a instituição por exemplo endereço CPF outros dados pessoais digamos que não que identificam né as pessoas não anonimizam mas identificam porque esses dados não são de acesso aberto ao tratamento pelos patrocinadores mas continua sendo continua tendo o pesquisador continua tendo acesso a isso né então ele é ele é ele tem que ter responsabilidade sobre isso também né eu imagino porque você tem acesso a tudo né como pesquisador você vê absolutamente tudo da pessoa então entra no seu pacote de responsabilidades acho que o Ricardo disse que acha que a NPD autoridade nacional de proteção de dados é quem irá definir e regulamentar o TCLE e o termo de consentimento previsto na lei é talvez está dizendo aqui em relação ao CEP CONEP né penso que o cumprimento e a fiscalização da LGPD deve ser em outra instância como já acontece com o CIGEM uma pergunta aqui não relacionada mas interessante da Vânia quanto a vídeos e imagens pesquisa sem anonimizar e sem consentimento é vídeos desculpa Camila contou pra mim quanto a vídeos e imagens disponíveis na internet utilizadas para pesquisa sem anonimizar e sem consentimento mas se você não pode identificar a pessoa ou se puder identificar a pessoa não sei nem o que se você usa um vídeo ou uma imagem de uma pessoa que você pegou na internet e você usa pra dar uma aula por exemplo e essa pessoa não consentiu não disse você pode usar o meu vídeo você pode usar a minha imagem pra explicar isso e isso mas isso não é LGPD isso é outra coisa não é? não é questão de direito à imagem aí a gente vai entrar direitos autorais direitos autorais a gente vai entrar numa outra discussão a Aline tá falando direitos autorais outra Aline Aline Moraes uso de imagem e voz não Vânia não é aqui nesse canal é em outro canal e aí vamos terminar aqui com o Leandro gostaria de comentários sobre o artigo 26 da LGPD e suas exceções no que tange ao compartilhamento de dados pelo poder público com outras instituições inclusive privadas é eu tenho que ver aqui eu não sei de cabeça esse artigo 26 não deixa eu procurar deixa eu ver aqui vamos ver LGPD o que é esse artigo 26 deixa eu ver aqui 26 é? e depois você vê isso por favor e depois a vigência da lei aí a gente encerra tá deixa eu ver aqui 26 26 26 26 é mas aqui a gente está falando de execução de política pública a gente não está falando de pesquisa então é outra coisa tá então não não tem a ver com o regime da ética em pesquisa tá então aqui é outra coisa tá então a gente está falando de uso de dados de compartilhamento para a finalidade específica de execução de política pública e isso aqui não se aplica a ética em pesquisa então acho que é importante a gente fazer essa distinção tá é então a gente teve só para fechar então eu vou colocar aqui a gente teve a alteração da vigência né da LGPD que ela entrou em vigor em 2018 e aí a gente teve a alteração dela pela lei 13.853 de 2019 tá então essa lei a gente tem aqui ela entrou em vigor na data da sua publicação então a lei né ela entrou em vigor e essa lei então a gente está olhando aqui tá aí ela tem vários vigentes diferentes tá então alguns artigos vão entrar é entrou em vigor dia 28 de dezembro de 2018 é alguns 24 meses após a publicação que era de 2018 as sanções vão entrar em vigor em 2021 então assim é só para dizer que não é fácil falar sobre a vigência da LGPD tá então a gente tem várias vigências diferentes inclusive as sanções vão entrar em vigor em 2021 então é uma questão complexa mas é importante ter essa noção de que a gente tem várias vigências ali compartilhas da LGPD tá Aline então assim para a gente concluir acho que foi uma boa uma boa apresentação panorama da LGPD aplicada a nossa realidade de cientistas em pesquisa biológica biomédica acho que a gente tem que aguardar uma série de definições ainda do sistema CEP-Conep para a gente começar a se preparar para atender essa lei também além dos preceitos éticos que a gente já já atende dentro do todo o contexto científico que a gente executa e um olhar também bastante importante para dados depositados reuso de dados repositórios e trânsito de dados entre nações e etc acho que talvez esses seriam os três pontos de resumo da sua apresentação você quer complementar você acha que é mais ou menos por aí eu acho eu acho que assim eu não estou fazendo uma crítica ao sistema CEP-Conep mas eu acho a minha impressão isso não pode ficar só a cargo da autoridade nacional eles não têm conhecimento sobre ética em pesquisa isso não vai ser benéfico para os pesquisadores tanto que se vocês olharem a LGPD ela é falha do ponto de vista da pesquisa porque as pessoas que fizeram a LGPD não conhecem ética em pesquisa então eu não concordo com isso tem que ficar a cargo da autoridade nacional apenas óbvio que eles têm um papel relevante inclusive legal eu acho que tem que ter um protagonismo do sistema CEP-Conep para não prejudicar excessivamente os pesquisadores porque eles já vão ter uma responsabilidade jurídica adicional então eu acho que é para ontem que o sistema CEP-Conep tem que se apropriar disso junto à autoridade nacional inclusive aquilo que eu já havia dito qual vai ser o papel dos comitês de ética e pesquisa vão se criar uma nova forma de fiscalização por mais que se crie será que juridicamente falando eles vão poder se eximir e dizer olha eu não tenho nada a ver com a proteção dos dados sexuais eu tenho minhas dúvidas então Camila eu acho que isso não é um problema só da autoridade nacional isso é um problema do sistema CEP-Conep também então eu faço até esse apelo a Fiocruz como uma instituição de relevo nacional de importância nacional que também provoca o sistema CEP-Conep para que dê segurança jurídica para os pesquisadores da Fiocruz eu acho isso muito importante excelente excelente eu acho que é exatamente isso o pesquisador vou falar aqui por mim ele já tem que já tem uma série de atribuições e responsabilidades e se há uma nova responsabilidade colocada de proteção de dados o pesquisador obviamente vai seguir com essa compliance não vai se eximir disso ou fugir disso mas minimamente o pesquisador precisa ter uma estrutura para poder seguir as regras quer dizer o pesquisador ficar adivinhando o que ele tem que fazer ou não tem que fazer é muito complicado então se o sistema já existe está posto eu acho que os CEPs realmente poderiam fazer essa força nacional existem fóruns de CEPs na Fiocruz tem um fórum que poderiam discutir isso e fazer esse pleito realmente com mais força para exatamente para forçar uma modificação na Plataforma Brasil uma modificação para incluir isso tudo que se comece minimamente essa discussão então acho que realmente é um papel é um local bom para se colocar isso e para se pressionar para que a gente tenha novas definições a respeito uma vez que a lei está entrando em vigor em etapas mas está entrando em vigor Aline muito muito obrigada queria agradecer também a Flávia Paixão servidora da vice-diretoria de pesquisa que fez o convite inicial que achou você entre as pessoas que saber junto para a gente então um agradecimento a Flávia por ter descoberto você um agradecimento muito grande a você pela sua disponibilidade em estar com a gente aqui hoje aqui em Salvador ensolarada temperatura amena e queria agradecer todos e todas que vieram participaram trouxeram perguntas e peço também que usem isso como ferramenta de multiplicação do conhecimento a palestra está gravada então vocês por favor compartilhem uma vez que aparecer o link lá no canal YouTube compartilhem porque a gente precisa multiplicar esse conhecimento esse entendimento todo para facilitar para que a gente tenha mais facilidade para lidar com isso tudo muito obrigada Aline muito obrigada a todos e todas e um bom dia obrigada bom dia tchau 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 tchau